Eu tenho uma dica para você. Quanto mais você conhece do seu produto, quanto mais você gosta do seu produto, quanto mais histórias você tem sobre o produto, pessoas que compraram o produto, que curtiram o produto, que já estão usando o produto, gente, melhor argumentação você tem para o seu novo cliente. Pense nisso, invista nisso, olha diferente o produto que você vende. Pergunte, pesquise, converse com gente que já foi seu cliente, que já comprou, que já tem, que já usa. Às vezes seus familiares, às vezes você mesmo, você vai ver que isso faz a diferença, te dá mais motivação, mais energia, mais argumento e é um novo olhar sobre o mesmo produto que vai te dar mais pique para essa reta final. Pense sobre isso, eu te aguardo lá no dia 10 de 11. Tamo lá, Marcelo Ortega e eu, fazendo a diferença em virar o jogo em vendas. Te espero lá.